Os pescadores que não apresentaram até janeiro do ano passado o recurso referente à atualização ou substituição das licenças de pescadores profissionais tiveram nesta sexta-feira o registro geral de atividade pesqueira cancelado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Mas caso o pescador esteja interessado em reverter este cancelamento é necessário comprovar que na época estava impedido de exercer os direitos civis e assim apresentar um recurso administrativo e as provas desta situação. O prazo para apresentação do recurso é de 30 dias a partir desta sexta-feira. Os nomes dos pescadores que tiveram registro geral de atividade pesqueira cancelado podem ser consultados no site do Ministério da Pesca e Aquicultura. De Brasília, Daniela Almeida.